Hoje são 23 de dezembro 23 de dezembro de 2012 Nós estamos aqui com o Coronel Winston Coronel Vetter Fabricante aqui dos modelos Da Vetter Modelismo Cada dia é mais bonito E o comandante Winston está aqui com o girocóptero E os senhores vão ver aqui a novidade Nesse girocóptero Ah, o quadricóptero Decolou aí comandante Decolou E agora recolheu os trens de pão Rapaz, olha aí E aí comandante Recolheu o tren de pão Rapaz, mostra aí Bota aí Baixou Recolhe Recolhe aí Recolhe aí Olha aí, recolheu Vai voar Daí quem vai voar Olha aqui o homem Cobra nesse negócio aqui E agora Voltando os trens de pão Voltando Voltou Olha aí Pousou Pousou Então está aí Uma nova invenção aí Aqui Pilotada aqui pelo comandante Winston Valeu comandante